Olá, sejam bem-vindos a mais um palestrante no CONACEB, primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar. Hoje aqui com o professor superiluminista João Carlos, aqui da Hot Stock. Gratidão, meu amigo, pelo convite. Foi muito, muito legal, gostei muito da forma que você chegou até a gente e gratidão. Que bom, gratidão a você também, João, gratidão a vocês por estarem aí, porque sem vocês aí do outro lado não haveria motivo nenhum para a gente estar fazendo isso. E a gente está fazendo isso para vocês. Olha, está vendo que maravilha. João, fala um pouco sobre você, um pouco sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da Hot Stock aqui e sobre esses táquios, né? Fala um pouco sobre tudo. O Hot Stock é um espaço que a gente tem desde 1993, o qual a gente focou o nosso trabalho aqui com três coisas. Com o Reiki, com o MF Balance e com os táquios. São três coisas que funcionam, né? A gente tem resultados bem interessantes e a gente resolveu focar. Porque, no meu ponto de vista, você precisa focar. Tem tanta coisa aí para a gente fazer e, às vezes, é importante você focar naquilo que te dá prazer, te dá alegria de fazer. E nós acabamos focando nesses três trabalhos. Eu me formei, esse espaço eu tenho junto com a minha esposa, a Glaucia, a Serione. E eu me formei mestre Reiki, me formei professor e praticante da MF Balance também. E comecei a trabalhar com os táquios por volta de 2006, mais ou menos. E aí eu fui notando que a coisa era pra mim, sabe? E a gente começou a trazer isso de um evento que a gente fez, participou fora, na Argentina. E nisso trouxemos alguns táquios para uso pessoal. E as pessoas começaram a ver e querer isso. Aí os originadores desse trabalho, que é a Martina Buchnik e o Tommy Thompson, que era o companheiro dela, que já fez a sua passagem, eles estariam na América do Sul naquele período. E, enfim, a Glaucia começou a ir trabalhar num outro espaço, com o táquio dela, e as pessoas, ela voltava sem. Porque as pessoas queriam, o que queriam, ela deixava com a pessoa e tal. Aí eu acabei indo fazer o curso no Chile, pra gente poder ter esse material aqui no Brasil. E aí eu me vi lá no meio de um monte de argentino e chileno, só tinha eu de brasileiro, mas pra buscar informação, pra gente se formar, pra ter propriedade de trazer isso e poder passar pras pessoas. Então, quando foi por volta de 2010, eu precisei fazer uma escolha. Então essas coisas de trabalhar com os táquios não estavam tão equilibradas assim. Porque é uma coisa que vem de fora, isso é produzido na Alemanha, são coisas artesanais. E não estava muito equilibrado esse tipo de trabalho nessa parte dos bastidores, digamos assim. E eu precisei fazer uma escolha. E nós tínhamos uma mesa de táquio nessa época e eu me lembro muito bem que foi em dezembro de 2010. E eu cheguei pra essa mesa de táquio e falei, o negócio é o seguinte, vocês equilibram mesmo as coisas? Então é agora que eu quero ver se vocês equilibram mesmo. Porque se as coisas não se equilibrarem nesse momento, a partir do próximo ano eu não trabalho mais com táquio. Simples assim. Simples assim. Rapaz, vocês sabem de onde vem o equilíbrio? O equilíbrio vem do caos. Tem que ter um caos pra vir o equilíbrio. Sim. Na maioria das vezes. E aí virou um caos. Só que passou um tempo, as coisas foram se equilibrando assim, naturalmente. Então se você está no caos, fica tranquilo. Porque vai passar. E é o momento, quando você está perdido, talvez seja o melhor momento pra você ser guiado pela sua intuição. Olha, então ficar a deriva, às vezes é bom. Entende? Porque você vai criar alguma coisa aí. Então fica em paz que vai passar. Aí foi onde a coisa começou a se equilibrar logo em janeiro seguinte. E aí eu falei, não, agora eu tenho que focar nesse trabalho. Essas coisas têm que chegar aqui fácil, rápido. Sim. E a gente tem que fortalecer isso. Então acabei deixando algumas coisas que eu pratico, pra mim poder focar aqui. Então hoje o meu trabalho está em dar atendimentos de reiki. E foquei no trabalho com o TAC1 mesmo. Desde 2011 é que isso tem acontecido. Desde 2011 você... E a gente focou. Focou nos TAC1. Isso, porque a gente já tem os TAC1 desde 2006. Tá. Então 2011 foi o... Então tá. Vamos equilibrar isso. Então só uma coisa, os TAC1 não é nada muito moderninho. Desde 2006 você conheceu e já existia há mais tempo. Já existia. Eu achei interessante compartilhar isso com vocês, porque é legal vocês terem clareza de algumas coisas que nós, que estão aqui por trás das coisas, passamos. Porque todos somos seres humanos. Sim, sim. Então, pra mim foi ótimo. Porque nessas eu também estava trazendo uma coisa que eu tinha que oferecer às pessoas. Mas e aí, né? Será que é isso mesmo? Porque começou a vir muita gente sensitiva buscando o TAC1. Então a coisa se equilibrou. Foquei o trabalho. Hoje a gente já tem uma formação de professor. Então eu sou um professor e um distribuidor dos TAC1 no Brasil. A gente já, através da Martina, a gente está como representante dela na América do Sul. Desde 2012. E recentemente a gente fez uma outra formação com ela. e eu sou o professor superluminista, que é um trabalho que a gente vai falar mais pra frente. Então essa é a minha formação. E a minha missão é levar os TAC1s pras pessoas. Olha, é muito interessante. Eu conheci o João Carlos, eu preciso falar isso, e o trabalho dos TAC1s. Eu estava na recuperação do meu processo de dor, né? Desenvolvi um câncer, né? João Carlos, você lembra disso? E numa feira eu conheci esse material e, movido aí pela conversa, ele, olha, escolhe um, eu escolhi um TAC1s e utilizei esse TAC1s, que o meu câncer era na área da garganta. Eu usei ele pendurado aqui com uma, né, com uma fitinha. uma coisa simples e isso fez parte, me ajudou muito a passar por esse processo. quando você falou do caos aqui, eu percebi bastante isso, para as coisas se arrumarem na sua casa, você põe os móveis tudo de perna para cima, para poder passar uma vassoura e um pano. depois você põe tudo no lugar e a casa fica uma maravilha, né? Exatamente. Mas, João Carlos, me fala uma coisa, como você me disse, qual é a propriedade? De que material esses TAC1s são feitos e qual é o processo, né? A gente fez uma introdução aqui que era necessária para todos vocês terem clarizam. Então, o que é TAC1? TAC1 é uma energia, ok? É uma energia de criação, ela está presente em tudo. Então, os físicos já, desde os anos 60, já estudam esse tipo de energia. E essa energia, a gente tinha filmes agora recentemente, em maio, aí nos cinemas, Tomorrowland, que é do Walt Disney, falando sobre a energia TAC1. Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre essa palavra, TAC1. 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 Isso. Qual é a principal propriedade dessa energia? Equilibrar, organizar. Isso é o que acontece com o universo. Por isso que tudo se construiu. E essa energia, os físicos dizem que são partículas subatômicas, sem massa, mas com uma energia própria, que viajam mais rápido que a luz. Sim. Então, segundo Einstein, a gente não tem nada assim. E muito menos máquinas para medir isso. Eu creio, nos dias de hoje, para mim, isso já está sendo estudado a fundo. Só não veio à tona ainda. Porque quando a gente começa a ouvir e ver isso em filmes, por exemplo, de Hollywood, as coisas começam a virar realidade. Isso foi com o celular. A gente vê aqueles tijolos. Hoje a gente está com um celular pequenininho na palma da mão. Tem filmes antigos que as pessoas conversavam com outras através de um aparelho. E ninguém sabia que hoje esses aparelhos... Exatamente. ... estão descartáveis até de um tanque. Um outro filme que fala sobre táquio é os quatro fantásticos com surfista prateado. Quem assistiu esse filme tem um momento que eles têm que tirar o surfista da prancha e eles estão no laboratório e o cientista diz... Ah, eu já sei. É um pulso de táquios. Então, só para vocês terem clareza que é algo que a gente precisa começar a dar atenção. Tá? Como é que começaram a ser feitos esses objetos? A Martina, que é a Martina Bugri, que é da Alemanha, ela canaliza um ser cósmo que se chama Chantilut. Numa dessas canalizações, o Tommy, que era o companheiro dela, começou a perguntar... Escuta, a gente ouviu falar de uma energia táquion e tal, como é que é isso? Começou a vir informação. E a Martina sempre que analisou por via escrita. Isso foi gerado um livro que chama Terra Táquion. Tá? Como é que a gente vai trabalhar com essa energia cósmica aqui? Exato. Então, vem informação para quê? Pegar como matéria-prima principal o vidro e, através de um processo físico, que chama Tequense, alterar essa estrutura energética e molecular do vidro, porque ele vira uma antena para essa energia. E essa informação veio para Martina e, como todo mundo que canaliza, leva um tempo para se trazer clareza. Depois de uns dois anos, eles começaram a fazer os primeiros objetos táquions. Então, os objetos, nós acabamos chamando de táquions. Mas é importante saber, táquion é energia. Os objetos são as antenas que trazem essa energia até nós. E acabou virando um nome, assim como o Bombril, que é uma marca, virou o nome da palinha e assim lá. Antigamente, a Martina, na companhia, se chamava matéria táquion incógnita. Então, incógnita é uma coisa desconhecida. Até 2009, quando ela resolveu mudar o nome da empresa para Terra Táquion, que é o nome do primeiro livro que foi manuscrito. Por quê? Porque, a partir desse tempo, já não é uma incógnita, não é algo desconhecido. Entende? Já está divulgado pelo mundo todo isso. Então, hoje, esses táquions chamam Terra Táquion. E todos eles, não dá para você ver aí, mas todos eles têm um logotipo cravado em cada um deles, que é para você saber que é um táquion original. Original e não um caquete de vidro que alguém tem. Exatamente. E a gente fala muito isso por quê? Porque cada vez mais a gente vai ouvir falar de táquion e, de repente, você vai se deparar com alguém vendendo algum objeto de vidro e dizer que é um táquion. Pode ser que seja, claro. Sim. Porque todo mundo está aí tendo cada vez mais conhecimento e evoluindo. um táquion. Mas é importante você saber que esses táquions têm um emblema, um logotipo para isso, para te mostrar que é uma peça original. E a Martina já trouxe isso desde 1994, hein? E o processo, João Carlos, para que desses, dessa, digamos assim, de aparelhar o vidro para que ele se torne uma antena, não precisa entrar em detalhes, mas mais ou menos se dá de que maneira esse processo? Esse é um processo que chama tequense, é alguma coisa como esfriar, aquecer, tem toda uma alquimia aí, né? Sim. O próprio vidro é uma alquimia, né? Porque você pega ele da areia, de vários materiais e aí ele vai se transformando, ele fica líquido, você faz a forma que você deseja, então tem toda uma alquimia nesse processo. E é isso que faz do táquion original diferente de um táquion que você pode encontrar, por exemplo, na 25 de Março, né? Um simples enfeite e um aparelho que seria uma antena, não é isso? E falando dessa antena, João, como essa energia táquion, qual é a, a partir do momento que você tem uma antena, você consegue canalizar, pelo menos é o que eu estou entendendo, essa energia, atrair através dessa antena essa energia para você, para o seu corpo, não só físico, mas para o seu ser total. Qual é, quais são as funções benéficas dessa frequência táquion, digamos assim? É o empoderamento pessoal. Empoderamento pessoal. Exatamente. Então, o táquion quando passa por esse processo, ele cria um campo em volta do objeto que ele entra e sai a energia a todo momento. Então, uma peça, por exemplo, que você não precisa limpar como cristal, ele não armazena energia, compreende? Ele funciona como uma antena e mantém aqui. Então, eu posso muito bem estar usando um táquion e estar passando para você. Porque onde ele tá, ele vai atrair energia. E não passa o que é seu. Exatamente. Como um cristal, uma pedra, né? Que você precisa, às vezes, sempre estar dando uma limpada, digamos assim. Então, essa energia é uma energia de apoio. Então, como tudo tem consciência, essa energia também tem consciência. Então, ela sabe exatamente o que cada um de nós necessita. Então, quando você escolhe um táquion, é pela sua intuição. Então, a gente pede para você olhar e ver o que chama a sua atenção. Nesse momento, a gente já está trabalhando com a sua sabedoria interior. Então, o táquion estimula isso em nós. Ele é uma energia de apoio. Você não vai pendurar um táquion e seus problemas acabaram. Muito pelo contrário. Ele vai te estimular a você buscar formas. Então, eu sempre digo, é importante você trabalhar com uma intenção. Aí, a pessoa confunde e diz, ah, mas eu posso programar o meu táquion? Não. Não. Não pode. Por quê? Não é isso. Programar, você pegar um robô, programar ele para limpar a sua casa e ele vai limpar a sua casa. O táquion não é isso. O táquion vai te estimular a você buscar formas de fazer escolhas mais conscientes. Então, logo que você vai usar o táquion, já está aí a intenção. Por que você vai usar o táquion? Ah, eu vou usar para mim me sentir mais equilibrado, para mim poder trabalhar alguma coisa que eu tenho, alguma situação, relacionamento, que eu não sei me expressar, alguma coisa do tipo. Então, é uma energia que vai estimular isso em nós. Então, quando eu digo para a pessoa, quando você for trabalhar uma intenção, trabalhe uma intenção para que você tenha sabedoria de lidar com isso. Exatamente. Trabalhe a intenção para que você tenha clareza do que você tem que lidar. Sim. Porque é você que vai ter clareza. Não adianta eu conversar com o João, conversar com o fulano. Eu posso ter alguma informação deles que me ajude, mas sou eu que vou dar o passo. Exatamente. Então, é uma energia de empoderamento. E a intenção é tudo no empoderamento, né? É tudo. Sem intenção, nada acontece. Nada acontece, né? A intenção... É. E é para trazer clareza de uma coisa. Nada vai fazer pela gente. A gente é que vai dar o passo. É a gente é que vai pela gente. Isso é importante. Independente da crença de cada um. É importante ter isso no coração. É você que dá o passo. Então, essa energia estimula isso. A gente tem várias cores, várias formas. Sim. Como você disse, né? As várias cores. É... Preciso, né? Dar um testemunho aqui. É... Ele me disse exatamente isso. Há três anos atrás, quando eu conheci o trabalho do João nessa feira. Eu olhei os táquions e eu falei assim... Eu tenho, sim, uma intenção. A minha intenção, né? A minha intenção era a mesma que você está aí do outro lado, querendo virar o jogo da sua vida, né? Para curar aí uma dor física, uma dor emocional, uma dor sentimental, uma dor financeira nessa época. Ele disse, eu não sei, enfim... Quem não tem a sua dor e quer transformar. E essa foi a minha intenção. Ele pediu para que eu... Lembrando isso, João... Escolhe uma cor que você vai usar isso com a intuição que a gente tanto despreza como ela, ela é precisa. É precisa. Foi uma intuição. E depois ele me deu um folheto. O que é que o preto significa? Eu chorei. Eu chorei porque eu falei... Não... Não é possível. Não é possível. De todas as... Olha, gente... Olha... Você está olhando aí. Eu estou mostrando aqui para vocês a mesa. Olha quantas cores. Eu escolhi justo essa cor. Só tem... Eu tinha que deixar isso registrado. Como a intuição é importante. E... Olha... Me auxiliou. Não fez por mim. Me auxiliou. Porque quem faz como o Carlos disse é você. Fui eu que fiz. Mas... Me auxiliou. Exatamente. É sempre no tempo de cada um de nós. Então... O Takan respeita o nosso livre arbítrio. Esse tipo de energia aqui dos nossos Takans... Da Terra Takan respeita o nosso livre arbítrio. Então ele te dá o apoio. Mas é você que tem que ir. Ele vai até ali. Aí você tem que se abrir para isso. Você sabe dizer de cabeça algum... Um pouco só sobre o preto. O que é que ele trabalha? O preto é muito interessante. Muitos de nós ainda tem certos preconceitos com relação a cores. Por que? Porque a gente não tem conhecimento das cores. Não é racismo não gente. Mas é preconceito também. É. Porque... Não é um preto. Nossa. Um preto eu não uso. Só se for roupa né. Para você ficar mais magrinho. Aí você não tem preconceito. Agora no resto... O que muita gente pergunta é assim. Tem a ver com chacra? Tem a ver com cromoterapia? Olha. Eu acho que cada trabalho tem ali a sua estrutura. Então os chacras a gente segue o que a Martina nos trouxe. Né. Então existem sim as cores dos chacras. Até um kitzinho que a pessoa pode comprar com as cores dos chacras. Não é que ela vai lá e pode colocar todos em cima dos chacras. Não é por aí também. Mas por exemplo o preto. Imagina a cor preta. É um nada. É um vazio. Mas é da onde tudo se cria. Então tudo vem do nada. Tudo vem do vazio. Então ele também significa transformação. E por que não abundância? Sim. De onde vem a abundância. A abundância. Percebe? É. Então o preto. É. Ele também. A gente pode trabalhar também o nosso lado feminino com o preto. Tá. E agora eu vou passar para vocês a informação que a Martina trouxe. Em 2009 foi que veio o Dante preto. Porque existia em outras formas. Mas o Dante preto não tinha. Não tinha. Então a Martina mandou o seguinte. Qualquer parte do seu corpo que você deseja mudar, transformar, quanto mais clareza você tiver disso, utilizando um Dante preto, você vai acelerar o processo para que isso se transforme. E se você me permite, eu vou contar rapidamente uma história engraçada. Pode. Então tá. Antes de receber o Dante preto, eu comecei a brincar com as pessoas mais próximas e disse, Ó, legal. Vou perder minha barriga. Ó, opa. Legal. Aí, quando chegou o Dante preto e eu peguei um para mim usar, porque eu faço isso com todos, porque eu acho que a gente deve estar experimentando, né? Tendo essa... Lógico. Esse feedback. E eu falei, bom, eu não posso trabalhar uma intenção de perder a minha barriga, né? Porque eu posso perder ela de várias formas, né? Sim, sim. E algumas nem tão boas. Quer dizer, né? E aí eu comecei a trabalhar, tipo, puxa, como que eu poderia trabalhar uma intenção com esse Dante? Eu falei, então tá. A minha intenção é que eu mantenha o meu peso apropriado à minha altura. É um equilíbrio, não é? Sim. Foi o que me veio. A sabedoria trouxe isso. Então minha intenção foi essa. Mas vou utilizar ele para trabalhar esse equilíbrio. Peso, altura. Aí, quando passaram uns dois, três meses, o meu hábito alimentar começou a mudar. Eu quase que não comia comida japonesa. Comecei três vezes na semana, mas eu comi comida japonesa. Hoje eu já adoro. E algumas coisas que eu comia, eu fui deixando de comer. Então foi dando uma equilibrada nessa parte da alimentação. E aí algumas pessoas que não me viam há um tempo começaram a falar. Pô, João, você tá mais magro? E realmente começou a dar uma melhorada assim. Mas olha só que interessante, a balança continuava a mesma. Olha só que interessante. Aí depois de um bom tempo, e eu tô tendo clareza disso agora, hein? Esse ano. Depois de um bom tempo eu também comecei a fazer atividade física. Eu comecei a andar de bicicleta. Olha. Hoje eu me vejo da forma que eu estou bem. Sim. Porque quando a gente tá dentro do peso apropriado, a gente não tem dor nas pernas, cansaço, nada mais. Então hoje, você vê, depois de 2009 pra cá, a gente teve essa clareza que foi trabalhando isso. Hoje tem muita coisa que eu me recordo assim, que foi mudando, informação chegando. E às vezes você vai almoçar, você... Ah, putz, isso. Enfim. Eu não posso dizer pra vocês que o Dani de Preto emagrece. Não é. Não é o nosso intuito aqui. Mas eu brinquei e acabei trazendo uma parte estética. Sim. Mas veja bem, não importa. Pode ser interno. A gente pode ter algo. Então, o que que foi tudo isso que eu falei pra vocês? Trouxe consciência pra mim de como eu deveria cuidar do meu poder. Entendeu? Trouxe consciência que eu deveria estar fazendo mais alguma coisa, uma atividade física. Sim. Então, quando você tem consciência, a gente se autocura. É isso. É impressionante, mas é bem isso que eu percebo aqui, quando se fala a intenção. Ele auxiliou você em uma intenção. Ele não fez pra você. Exatamente. Nem por você. Exatamente. Ele apenas lhe forneceu dentro da sua intenção. E me diz uma coisa, João. Isso é uma coisa. Só vem um pouquinho mais pra frente que tá batendo na luz. Então, eu vou cortar essa parte. Ele tá pegando e tá balançando o bando. Eu vou pegar daqui da pergunta de novo. Lá eu corto. E me diz uma coisa, João. Então, esse final do nome íons, táquions, tem a ver com os íons, né? Que são os elétrons, os prótons, os nêutrons e os íons. Isso vem do grego, né? Táquions, né? Então, é movimento, né? Deslocamento rápido, quer dizer isso, né? Não tem a ver com íon, então. É táquion. Táquion. É táquion. Deslocamento. É. Deslocamento rápido, né? E, como a gente falou, é uma energia mais rápida que a velocidade da luz. É fácil da gente ver isso. Olha como é que funciona o nosso celular. A gente fala diretamente pro outro país, sem perda de sinal e vai pelo ar. Né? Uma faixa astral. E não tem perda de sinal. Você tá falando alô, a pessoa tá aí, né? Te ouvindo lá no mesmo instante. Então, assim, a energia tá aí. Tá à disposição. Hoje, a gente ainda necessita de algumas ferramentas, assim. Mas pode ser que pro futuro, né? A gente já não necessite mais isso. Porque isso é tecnologia, né? Isso. E quando a gente fala de energia, lembra, a gente aprende na escola que a gente é água e, né, tem toda a nossa anatomia e tal. Mas ninguém fala pra gente que a gente é energia. É. Né? Porque a água é energia. Se tudo é feito de átomo... Sim. Né? E agora, ultimamente, já descobriram que no núcleo do átomo não existe nada. Por isso que a gente ouve falar de coisas quânticas e tudo mais. É um percentual muito pequeno de matéria e o resto... Exatamente. É um espaço vazio. É um espaço vazio. Então, é uma energia que trabalha o nosso ser por completo, né? Então, dependendo da sua intenção, é onde isso vai estimular em você a coisa aí. Exatamente. Então, pela coisa que você teve aí, o teu problema, a sua dificuldade aí que você passou, trouxe clareza de como se cuidar. Como se tratar? Sim. Você não vai deixar de ir no médico? Claro que não. Mas você começa a ter clareza de outras coisas. Não, vou fazer isso porque eu acho que vai ser legal. Sim. Então, você foi buscar isso como conhecimento e aí, maravilhosamente, está do jeito que você está. Então, hoje estou aqui fazendo um congresso, devolvendo para a vida, porque essa foi a proposta de devolver à vida exatamente o que eu consegui dela. Eu consegui a informação com o João sobre os táquios e isso me ajudou. Eu estou trazendo agora aqui nesse congresso o João e a informação dos táquios para que você possa se utilizar disso e estou trazendo dentro dos outros palestrantes a mesma coisa. cada um está trazendo um pouco do que eu me servi. Eu não estou, não é uma ideia, João Carlos, que eu tive e falei, ah, vamos juntar isso. Não, eu passei por isso. Eu estou até dando o meu testemunho aqui. Eu me utilizei. Eu estou dizendo que se eu me utilizei serve para você, mas tira suas conclusões, analisa, ouve tudo o que o João Carlos tem a dizer, pesquisa, entra no site, enfim, é um aparelho fantástico e futuramente talvez, né João, a gente não precise dessa tecnologia para lidar com a energia. Eu acredito que as coisas estão evoluindo, eu acredito que o ser humano é essencial, a gente está focando em algumas coisas, tem muita coisa chegando, então é importante o discernimento, é importante o sentir. O táquio não ajuda você a confiar mais do que você sente, entende? Ele não é muito mental. Depois, faz parte de nós sim, mas se você fica muito, ah, será, não sei, está pensando, não vai fazer, né? Agora, se você sente e dá atenção ao que você sente, aí a coisa flui. Então, os táquios são, 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 é uma ferramenta para ajudar você no seu sentir, né? A gente pode falar um pouquinho também sobre formas e cores? Eu ia lhe perguntar exatamente isso, até se pelas formas e pelas cores e até pelos volumes, né, se ele é só, tem a propriedade de servir como uma antena próximo ao nosso corpo, ou se ele também trabalha o ambiente? Sim, a gente tem alguns objetos para uso pessoal e para uso ambiental também. Então, geralmente, a gente trabalha o ambiente mais com formas de pirâmide, com esferas, né? Então, você pode trabalhar também a energia de um ambiente. É assim que a coisa funciona. Muitas pessoas dizem por aí que você é o seu trabalho, você é a sua casa, quando você muda seu trabalho, as suas coisas mudam. Então, primeiro vocês, primeiro vocês. Então, o João me perguntou algo há um tempo atrás sobre nos tempos de hoje, né? Sim. E que você cuide de você, primeiro. Você em primeiro lugar. Não é filho, não é marido, não é mãe, pai, é você. Porque se você não estiver bem, como é que vai cuidar dos outros? Cuidar, né? Você quer cuidar de todo mundo, porque você está um caco, virando um estorvo, né, para todo mundo te carregar. É o momento de você cuidar de você. Isso, né, João Carlos, não é egoísmo. Isso é humildade. É fazer só por você, né? Não querer fazer pelo mundo inteiro. Exatamente. A gente tem meditações mensais aqui com o Táquio. Esses últimos meses, a gente começou, na verdade, esse mês agora, a trabalhar na energia da lua minguante. Eu acho legal colocar isso para vocês. Porque a gente fala lua minguante, o pessoal já fala, nossa, minguante, não faço nada. Lua minguante. Vai minguar. Quantas coisas tem na sua vida que você deseja que minguem? É. Olha, olha. Percebe? Se você pegar uma caneta e um papel, você vai virar uma lista gigantesca. Então, esse período é para a gente finalizar tudo que precisa ser finalizado. Realmente, não é momento de começar nada. Mas é nessa energia que a gente está falando. Não começar nada porque é momento de finalizar. Exatamente. Não é que você vai começar algo e vai dar errado. Não. É para você começar algo sem cargas. Sim. Então, está aí uma coisa muito legal. Terminar um passo para dar outro, né? Exatamente. Ou vai ficar que nem um canguro pulando. nem terminou um passo. Seja que é tal segundo, você tropeça. Então, a gente sempre sai fora um pouquinho, volta um pouquinho, mas é assim mesmo. A energia está assim. É rápida e a gente vai seguindo porque é o apropriado para vocês. As cores. Cores, formas. Tudo isso veio através de Chantilute. Chantilute é aquele ser que a Martina canaliza. É um ser cósmico. E ele que trouxe quais as cores, quais as formas. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma propriedade. A gente tem praticamente 15 cores dos Dunnets pequenos e de algumas outras formas. Existem algumas formas que não tem todas essas cores. Mas é bom saber que toda essa informação veio através de Chantilute. Não foi a Martina que quis, ah, vou fazer essas coisas, né? E o que também é muito legal a gente frisar, todas essas peças, por mais bonito que a gente veja, são artesanais. Eles já tentaram fazer isso com máquinas e tal, mas não deu certo. Sempre quebrava uma peça, não polimenta, alguma coisa assim. Então, são todas peças artesanais. Você pode pegar uma e ela tem alguma diferencinha de cor, porque é vidro. Então, às vezes, você pega uma remessa da mesma cor e tem alguns tons diferentes. E você também pode pegar, por exemplo, os Dunnets. Se você olhar ele mesmo, você vai achar um mais gordinho que o outro. Então, é importante saber que são artesanais essas peças ainda. E a gente pode utilizar dos Tartons em paralelo com qualquer outra técnica que você tenha. É um técnico? Com qualquer outra tecnologia. Contraindicação. Você pode usar, eu sempre sugiro a pessoa utilizar em paralelo. Então, exemplo, está fazendo Reiki na pessoa e você sente que seria muito legal você colocar um Tarton ali no cardíaco da pessoa. Finaliza a sua sessão e aí depois você diz para a pessoa, olha, eu tenho um Tarton, é uma peça que eu trabalho para equilíbrio e eu senti, eu posso utilizar em você? Pode. Aí você vai lá e coloca no cardíaco. É mais ou menos isso. Eu, João Carlos, sugiro isso porque eu acho que é importante honrar cada técnica. Sim, sim. Né? Então, o Reiki é Reiki, ponto. Aí isso é uma opinião minha. É Reiki, energia Reiki. Quem é mestre Reiki, Reikiano, nível 1, 2, 3, sabe disso? Precisa colocar mais alguma coisa no atendimento? Não há necessidade. Sim. Eu nunca vou sugerir para colocar Tarton junto. Não precisa. Agora, depois, se você sente que é importante usar uma flecha do alquimista, alguma outra coisa em algo mais focado que a pessoa tenha, você utiliza. Claro. Utiliza. Que são as diversas ferramentas que você pode se utilizar, vamos supor, se você vai arrumar uma prateleira, né, João? Você pode usar uma chave de fenda, você pode usar uma tela, você pode usar uma lixa, um pano. Enfim, eu estou gostando da conversa aqui, João Carlos, por isso que eu quis trazer, porque a gente está apresentando, a gente está falando bastante da ferramenta, sim, porque é uma ferramenta nova que trabalha uma, serve como uma antena para uma energia que não é tão nova assim no universo, mas que é de conhecimento ainda novo, porque se ouve falar ainda muito pouco, tudo bem que já vem no cinema, mas não é uma energia que você pergunta, por exemplo, você sabia o que era Tachyon antes de começar a ouvir essa palestra? Para a gente saber se essa energia já foi usada em outros tempos, somente as divindades e os seres espirituais vão poder trazer para nós. Mas do agora... O nome Tachyon é do agora. É do agora, e você pode fazer o uso disso, se informa, conhece muito mais, né, meu Carlos? Porque eu estava conversando com ele agora há pouco, e realmente em uma palestra aqui, vai de 45 minutos, uma hora no máximo, é muito pouco tempo para falar tudo o que precisa ser dito sobre o Tachyon. Você não ficaria, né? Existe um workshop, né? Existe um workshop sobre o Tachyon que eu dou, atualmente eu sou o único professor ativo que a gente tem aqui no Brasil, e talvez no mundo, porque a Martina que disse isso, a gente tem mais alguns professores formados em outros países, mas quem está trabalhando mesmo, fazendo o curso e tal, eu tenho feito sempre em curso. Esse workshop é de um dia, né? A gente começa geralmente 10 da manhã e vai até umas 6 da tarde. Esse workshop traz muita informação sobre os Tachyon, mas o ponto principal é a prática. Então a gente tem muitos exercícios para as pessoas começarem a sentir essa energia, para saber como é que eu utilizo ela, sabe, com mais clareza assim no meu dia a dia. Porque a gente quer realmente que a pessoa use, né, que a pessoa saiba que ela está ali com o Tachyon, e que ele é, é como se fosse um amigo dela ali no momento que ela necessita de um apoio. E no momento como? Que você tenha sabedoria, que você tenha clareza para lidar com aquilo que você está deparando. Então, esse workshop a gente tem aqui no nosso espaço praticamente quase todo mês, e a gente sempre que é convidado também vai fazer esse workshop em outras cidades, em outros lugares. Até em 2012 eu fiz isso em Londres, eu acabei viajando para lá e o pessoal quis, a gente acabou fazendo um workshop lá também, foi muito legal, muito gratificante. Foi a primeira vez que alguém deu um workshop de Tachyon em Londres. Eu fiquei assim super honrado e as pessoas estão usando e é isso que eu quero mais ver, pessoas utilizando e trazendo feedback como o meu xará João aqui tem falado para vocês também, né. É, porque é um trabalho de um professor ensinar, é um trabalho de um médico curar, é um trabalho de um terapeuta ajudar e orientar e esse é o prazer do retorno, né João? A gente faz com o coração. É, isso tudo que ele está colocando, que o João está trazendo para você, é essa ferramenta Tachyon. Mas você, como ele disse agora há pouco, você pode na sua vida fazer, intencionar e modificar a sua vida. Mesmo que você não se utilize diretamente de um Tachyon. O que ele está dizendo aqui não é, se você não tiver um Tachyon você não vai conseguir fazer a sua vida. Tachyon vai facilitar, vai acelerar o processo. E esse é o nosso papel, de estar trazendo facilitações, informação para que você possa tomar a sua decisão e fazer o que você tiver que fazer. Um médico ao falar sobre uma terapia, sobre alguma coisa, ele está incluso que você talvez tenha que tomar alguns medicamentos, uma certa alimentação, até passar por um atendimento. Um cuidado especial. Exatamente. E a gente também pode comentar um pouquinho sobre o atendimento com os Tachyon, que a gente começou a fazer em 2012 para 2013. Então a gente se formou, a Martina teve no Brasil em 2012, em dezembro, e formou o primeiro grupo de superluministes. Superluministes. Superluministes são pessoas credenciadas a trabalhar com uma energia superluminal. Então Tachyon é uma energia superluminal. O que é superluminal? É novo para a gente isso. É uma energia mais rápida que a velocidade da luz. Isso é superluminal. Então superluministes foi o Chatilut que trouxe, assim como o superluministic, que são as sessões. Então a gente formou 22 pessoas em 2012, inclusive tinha um médico nessa formação, que é como a gente trabalhar um atendimento com o Tachyon. Isso não existia. Como a gente comentou, a gente pode utilizar os Tacos em paralelo a qualquer outra terapia ou técnica que a gente utiliza. Então de 2012 para cá, a gente se formou superluminist. O trabalho do superluministe é um trabalho a nível de alma. A gente trabalha com os campos de alma das pessoas. E esse trabalho é feito na maca com alguns Tacos. E é uma coisa muito profunda entre a pessoa com a energia. E fortalece, equilibra e harmoniza a conexão do físico com os campos de alma. Alma e espírito é diferente. E esse trabalho do superluministe é com os campos de alma. E segundo o Chatilut, conforme a gente vai evoluindo, hoje eles são quatro, eles vão amplificando, aumentando. Em 2015 a Martina esteve aqui na época do carnaval, formou mais um grupo. Então nós temos pessoas pelo Brasil todo, até no Piauí já tem uma superluministe. e fora também a gente foram pessoas também da Colômbia. E ela fez uma outra formação. A Martina é a única pessoa até então dando essa formação. E para facilitar, porque ela vem da Alemanha aqui para a gente organizar as coisas. E devido ao trabalho todo que eu faço com o Tacos já há um bom tempo, um dos dias ela me formou também professor superluministe. Então, a partir do próximo ano, a gente vai começar a dar essa formação também para as pessoas interessadas em se formar um superluministe. Então essa é uma informação nova para todos. A gente tem os atendimentos aqui na Hotstock, pode agendar e vir fazer as sessões. E eu sempre faço uma dinâmica antes e depois da sessão. Porque as pessoas não estão acostumadas a uma sessão onde você não tem toque. E nessa sessão superluministe não existe toque do facilitador. A gente só coloca a mão no ombro da pessoa quando termina a sessão. Então é feita uma atividade antes e depois para você ver a diferença do antes e o depois da sessão. Assim, a gente tem umas coisas assim muito legais, muito legais. E a gente convida vocês a virem receber uma sessão em algum momento superluministe. E para o ano que vem a gente vai começar essa formação. Para os terapeutas, quem trabalha com pessoas e que já trabalha com TAC, estejam interessados também em poder se formar. Os contatos estão todos aí, você tem como acessar, como entrar em contato, conhecer um pouco mais. Numa palestra não dá para trazer um workshop de um dia inteiro e ainda fica coisa a se conhecer. É um procedimento, é uma ferramenta, é uma energia. A energia é um conhecimento bastante amplo, que vale a pena porque tudo tem a sua função. Tudo, né, João? Tudo tem a sua função. Nada pode ser desperdiçado no universo porque tudo tem uma função. E, João, me fala uma coisa, o que é que você orientaria as pessoas? Você como um professor superluministe, uma pessoa que lida com os TAC, com essa frequência, não só administrando a ferramenta e trabalhando e treinando pessoas, mas você tem o contato direto com essa frequência e se utiliza dela. O que é que você, o que o João Carlos gostaria de dar? Que recado você daria para essa galera que está, de alguma forma, procurando bem-estar? Uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Só agora que a gente está procurando isso. Olha, desde a idade da pedra, tudo que o ser humano faz é para ficar no bem-estar. Qual é o seu recado, sua dica? Meu recado é você fazer o que você ama, é fazer o que te dá prazer. É realmente buscar essa essência nossa no dia a dia. É isso que falta na gente. A gente está no dia a dia e fora no sistema que a gente não sai disso, né? E a gente se acomoda a isso. Então, como é que você vai conseguir um bem-estar se você acorda sete horas da noite e daqui a pouco já são sete horas da manhã, perdão? Daqui a pouco já são sete horas da noite e ainda faltou coisa para fazer. Se você não conseguir organizar o teu dia, olha, acorda, toma um belo café. As pessoas geralmente tomam café correndo, alimentação correndo. Olha a energia. Vai trabalhar, volta para casa, tenha um tempo lá com a sua família para você relaxar, seu filho. Organize o seu tempo, porque o nosso relógio aqui já era. Entende? Já era. Essa coisa de 12 horas, 24 horas, já era. Então, organiza seu tempo para você ter uma vida feliz. É isso que todos nós buscamos. Em equilíbrio e alegria. Lembra, você cria o seu dia a dia. Tudo que acontece na sua vida, você criou. Você deu abertura. Então, o taquio é uma energia que já nos ajuda a isso. A você enxergar lá na frente. Então, é isso que a gente necessita para o bem-estar. Escolhas mais conscientes. Você tem que ter uma visão além. Então, não adianta. Se você está numa situação não tão agradável no momento, traz que você que criou isso. Porque a gente é que cria tudo na nossa vida. Então, se você não cuidar de você e não começar a ficar em equilíbrio, vai ficar doente. É a real. Eu sou muito pé no chão. E a gente precisa passar, às vezes, a clareza assim. Não vai se cuidar, vai ficar estressado, vai ficar doente. É básico, é simples. Até mesmo, João, que isso foi um aprendizado meu, que quando você fica doente, vendo radical dor, a doença vem de uma dor que você sente. É uma dor em algum sentido e a dor faz com que você se movimente. Em algum sentido. Físico, mental, emocional, espiritual. Em qualquer sentido. Mas a dor, ela faz com que você se movimente. Doeu. O que acontece? Se eu beliscar o seu braço, você vai puxar o braço. Então, a dor nos força a tomar algum caminho que não foi tomado de outra forma. Não. O que você precisa esperar a dor, né? Para andar. Não é bem isso. Aí tem a primeira escolha. Você quer evoluir na dor ou no amor? Qual a energia? Você escolhe. João, eu só preciso agradecer. Olha... Eu que agradeço você. Eu ter lhe conhecido, ter conhecido esse trabalho e hoje você está aqui colaborando com o seu conhecimento, com a divulgação do seu trabalho, entende? Claro. Para que o pessoal do lado de lá possa absorver, possa se utilizar disso. Você sabe que se você quiser saber mais alguma coisa sobre os TAC, sobre o João Carlos, é só entrar no perfil dele ali. Você tem o site, o e-mail, o telefone, tudo, o WhatsApp. Pode estar em contato. Foi um prazer conversar com vocês. Ele está aqui para isso. Eu sou muito grato a você. Gratidão mesmo. Para mim é missão cumprida. Que bom. Quando a gente vê alguém assim, dando feedback desses aí. Fiquei muito honrado de você convidar a gente, apesar de ser o xará. E meu, gratidão imensa, brother. Imensa mesmo. Obrigado. Isso aí estimula cada vez mais a gente estar indo para a frente, levando as coisas aí para vocês e facilitando aí a nossa vida primeiro e depois a de cada um de vocês. Olha que beleza. É isso aí. Eu vou deixar o palestrante aqui se despedir de vocês. João, se quiser dar um recado, deixar uma última mensagem sua para quem está aí, a gente vai encerrar aqui agora. E daqui a pouco tem mais palestra. Na sequência dessa tem mais uma. Fica atento aí aos seus e-mails, hein? A palavra é uma. Gratidão a cada um de vocês por estar aí assistindo a gente e a gente ter cocriado esse momento único e bonito. Então é só gratidão. A gente está à disposição para quem quiser mais informações. Gratidão, João. Gratidão, João. Foi de bom. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Que a energia Tárquion possa se manifestar beneficamente na sua vida. Um abraço superluminal para todos. Gratidão, João. Gratidão. Um abraço. Amém. Guimarães. Foi um abraço. Av building knowaching. Um abraço superluminal para todos eles mínimos. Um abraço superluminal para todos eles. Um abraço muito K이즈Vou.